fazer um videozinho aqui rapidinho aqui com 50 metros, ok? brincando com os meninos vai ser filmando ali daquele telescópio terrestre, como se chama de espontagem que é a cfx 4.5, tá vindo chuva aí, por isso que eu tô apressado munição já deve ser o rifle field super magro, ok? 50 metros, vou dar um passo aqui pra preparar o estúdio ok galera, câmera posicionada, as três latinhas lá, ok? 50 metros, vamo lá tá ventando, começou a ventar, por isso que eu vou atrapalhar um pouco aí os tiros vai primeiro acerto Segundo 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 acerto